Eu vou brincar e cantar cantigas só pra você Vou te embalar a mais bela dança e te proteger Vou pintar e desenhar o mundo que espera pra te ter E entre laços e rodados o mais belo anjo é você Vou te ensinar todas as letras desde o ABC As mãos vou te dar todas as vezes pra nunca te perder E em cada choro seu dentro de mim, meu coração também vai chorar Acendam-se as luzes, pois minha menina agora vai chegar Vai brotar no meu jardim bonito a mais linda flor Que traz o seu perfume e irradia a cor Que faz da minha vida o seu ar Vai brotar E em meio a tantas flores vem você amor E na corrida pelo pódio você que ganhou Mas é você que é o prêmio linda Maria Flor Vou te ensinar todas as letras desde o ABC As mãos vou te ensinar todas as letras desde o ABC As mãos vou te dar todas as vezes pra nunca te perder E em cada choro seu dentro de mim, meu coração também vai chorar Acendam-se as luzes, pois minha menina agora vai chegar Vai brotar No meu jardim bonito a mais linda flor Que traz o seu perfume e irradia a cor Que faz da minha vida o seu ar Vai brotar E em meio a tantas flores vem você amor E na corrida pelo pódio você que ganhou Mas é você que é o prêmio linda Maria Flor Linda Maria Flor Bom, Débora, espero que você tenha gostado Essa é uma homenagem Somos fãs de você há muito e muito tempo Então, espero que goste dessa música dedicada para Maria Flor Beijo do Somos 5 Tchau!